E aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Como sempre eu peço a você que se inscreva, caso não seja inscrito, inscreve no canal, é importante Dá o like, comenta, compartilha, peço para quem não se compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar Caso queira ajudar o canal, tem um pix aí na tela ou também na descrição do vídeo Ou se preferir tem um valeu demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão Você clica, tem várias opções para ajudar o canal E desde já eu agradeço a todos que ajudam o canal aí Muito obrigado, deixo também a foto do valeu demais aí do lado para você identificar, tá bom? Muito obrigado a todos que ajudam o canal, muito obrigado mesmo De todas as formas, tá vendo o vídeo, comentando, dando like, compartilhando, mandando pix, valeu demais De coração, valeu Então rapaziada, vamos falar de futebol brasileiro Passando por alguns times aí, né, como o Fluminense, né Quem lembra do John Kennedy? Com certeza os flamenguistas lembram muito bem desse cara, né É um cara que gosta bastante de fazer gol no Flamengo, ele fez vários gols no Flamengo aí Só que só também, né Pelo jeito, não deu A única coisa que ele conseguiu fazer, meio que subiu na cabeça Não deu muito certo com o Fernando Diniz Teve que voltar para o sub-23 do Fluminense Não se deu bem lá com o técnico E agora o Fluminense está emprestando ele para a ferroviária de Araraquara, né Para ver se dá uma esfriada na cabeça Põe os pés no chão, né E lembra que, cara, humildade acima de tudo, né Andou provocando o Flamengo aí quando o Flamengo perdeu o Palmeiras na Libertadores Então o cara bem, né Bem que subiu na cabeça, pelo menos É o que mostra aqui no site Mundo Rubro Negro, né O Mundo Rubro Negro, que colocou essa matéria aí, né Lembrando dele, né, cara Então, né, vai para a ferroviária de Araraquara Vai jogar no interior paulista lá E de repente ganha uma rodagem, ganha experiência, né Tem talento, tem potencial É um bom jogador Mas precisa, né, ganhar uma rodagem aí Para ver se melhora e volta a jogar no Fluminense, em clube grande, né Vamos lá, né Mudando de time Agora o Cruzeiro, o Cruzeiro deu um chapéu aí nos clubes brasileiros, né Tava uma concorrência para aquele volante Wallison da Ponte Preta, né E o Ronaldinho, o Ronaldinho Fenômeno conseguiu contratar ele para o Cruzeiro Levou para o Cruzeiro, né, cara O que que aconteceu? Muitos times estavam assim em cima dele Flamengo, Internacional, Atlético Paranaense Querendo desembolsar aí 20 milhões Que a Ponte Preta estava pedindo E parece que não ficou, nem precisou muito desse valor, né Segundo o Bola VIP aqui Que é especulado nas últimas semanas por Flamengo e Atlético Paranaense O Wallace, o Alisson O Wallace vai jogar no Cruzeiro Uma pessoa próxima ao volante Confirmou que já existe acordo verbal para assinatura do contrato Com duração de 3 anos Tudo deve ser assinado a partir de segunda-feira Quando ele chega a Belo Horizonte Né, isso, quem foi atrás disso foi o Jorge Nicola Que trouxe essa informação E tá no Bola VIP Esse rapaz Ele entendeu também que no Flamengo ele ia ter muita concorrência, né E no Cruzeiro ele teria mais chances de ser titular, de jogar E não deixa de ser verdade, né Então, ele fez a escolha dele para ser protagonista No Flamengo ia ser meio complicado, né E falando em Flamengo O nosso Everson Ribeiro da Seleção Brasileira, né Ele desembarcou E aí falou sobre a saída do Dorival E a vinda aí do Victor Pereira O que ele falou, abre aspas, né A gente sempre acompanha e ficamos de olho na notícia Tentamos ver o que é verdade e o que não é Já mandei pessoalmente um obrigado para o Dorival Todo mundo sabe o bom trabalho que ele fez E que o próximo treinador possa fazer um grande trabalho Estamos esperando de portas abertas Porque temos o Mundial e outros campeonatos pela frente Esperamos ser campeões Então o Everson Ribeiro já deixando seu recado aí Para o próximo treinador, né Que quer ser campeão, né Que venha para fazer um grande trabalho Porque elenco tem, né Elenco tem bastante E aí o Flamengo já começa Em janeiro de 14 ou 15 de janeiro Jogar, já começa a jogar Começa a temporada E pelo cariocão, né 14 ou 15 de janeiro Flamengo e Portuguesa Do Rio No dia 18 ou 19 Madureira e Flamengo No dia 21 ou 22 Flamengo e Nova Iguaçu São essas datas tão ou ainda Mas vai ter 25 ou 26 Bangu e Flamengo E 28 do 1 Esse jogo é foda, hein Esse jogo é foda Palmeiras e Flamengo Supercopa do Brasil, velho Esse é o jogo que nós estamos esperando Já no começo do ano Não vejo a hora, velho Não vejo a hora Contra a Croácia, né Mas acontece, né Então a gente espera Que seja um outro Grande jogo Como tem sido, né Palmeiras e Flamengo Nos últimos anos Muito top demais Vamos aguardar esse jogo Com muita ansiedade Né, cara Vamos lá E uma coisa interessante Que aconteceu aí Que foi uma enquete Que o Globo Esporte fez Com os torcedores do Flamengo Sobre qual que foi a melhor Maior contratação do Flamengo Em 2022, né Fizeram uma enquete Perguntando isso Né, e de acordo com os dados Né, com o resultado O goleiro Santos liderou com folga Com 78,55% dos votos Que louco, velho Pra você ver como A necessidade de goleiro Deste ano Foi muito grande, né Inclusive até o Paulo Souza Quando chegou no Flamengo No começo Falou disso Que precisava de um goleiro Goleiro A, né Como ele queria, né E aí No começo foi lá O menino Hugo Souza Falhando Aí o medalhão Diego Diego Alves Também falhando Teve um jogo Com o Diego Alves lá Eu não lembro Foi um jogo Foi no Carioca Falhou uns três gols Caralho Foi assim Absurdo, né Tanto é que agora Saiu do Flamengo, né E aí a torcida Aprovou com 78,55% A chegada do Santos Né, cara Realmente é um goleiraço Né Então, pra relembrar Vale destacar aqui Vidal Ayrton Lucas Varela Marinho Cebolinha Fabrício Bruno Pablo Eric Puga Foram os jogadores Trazidos pelo Flamengo Em 2022, hein, cara E na segunda colocação Ficou o Vidal Com 5,37% dos votos E o Ayrton Lucas Em terceiro Com 4,25% É Cara, mas o Santos Foi unanimidade Quase unanimidade, né 78,55% Realmente é um goleiraço E o Flamengo Tava precisando, né O cara veio E resolveu aí Vamos falar a verdade, né Resolveu o gol do Flamengo Que tava complicado Mudando de pra Palmeiras Agora Tem uma Uma reportagem No Lance Sobre o Onde o Piqueires Fala aí Sobre a adaptação Dos jogadores estrangeiros Que chega no Brasil Chega no Palmeiras, né Cara Ele fala assim, ó Eu, Merentiel Flaco Que vemos de times Que não tem tantos torcedores É chamativo No Uruguai É um país que tem pouca gente Merentiel jogava em time Do interior Da Argentina E lá tinha 10 pessoas Xingando ele Aqui Chega ao Brasil E tem 10 mil É um período de adaptação Dentro e fora de campo Com o grupo Com o treinador Acho que eles No ano que vem Vão jogar mais Se estão aqui É porque são baita jogadores A gente acredita neles Completou o Piqueires E ele fala É adaptação Nós não somos robôs Não somos máquinas Não é porque chegamos aqui É que já começamos A fazer as coisas bem Lembro que nos meus primeiros jogos Também fui criticado Pela torcida Faz parte Realmente, né, cara Ele Ele quando chegou no Palmeiras No começo A galera meio que Torceu o nariz ali Eu, inclusive Achei meio estranho Mas depois ele se firmou Se adaptou Joga pra caramba E é imprescindível Nesse time do Palmeiras Eu, pra mim O melhor lateral esquerdo Do Campeonato Brasileiro Foi ele Ele é um baita bom jogador Realmente muito bom O Palmeiras acertou Nessa contratação E aquele negócio Ele não deixa de falar A verdade Sobre a adaptação Dos outros A gente tá descendo O pau no Flaco Descendo o pau no Berintiel E realmente é complicado Os caras vêm de times Menores, né São ótimos jogadores Só que chega aqui E sente Assim como muitos jogadores Do Brasil Que foram pra Europa A exemplo de Pedro Gabigol Não se deram bem lá, né É, então a gente tem que A gente tem que dar um desconto, né Então vamos dar mais um ano Pra eles aí Mais uma temporada, né Sem ficar descendo o cacete Como a gente desce, né Vamos tentar, né Pelo menos E agora, rapaziada Senhoras e senhores também Eu sempre tento lembrar disso, né Uma bomba aí, cara Que, puta Pegou tudo Eu fui pego de surpresa agora Eu não esperava essa Mas, né Eu espero que isso Não se concretize Não seja verdade Saiu no TNT Sports Lá no Twitter E tá aqui no BolaVip.com, né BRBolaVip.com Amigo da Bel Ferreira O Preto Casa Grande, né Postou no Instagram dele Eles jogaram junto Lá no Portugal, né Amigo, né Hoje, nesse domingão Ou ontem Dependendo do horário Que vai estar esse vídeo Acho que eu vou postar Meio tarde isso aqui Né E Deu um spoiler, né Um spoiler, né O TNT Sports Lá no Twitter Colocou Ih, rapaz Será que foi spoiler? Olha aí O que o Preto Casa Grande Postou em seu Instagram Cabeça fria E coração quente Com amarelinha Aí tem essa foto aí Vou botar aí Do lado aí Pra vocês verem Ó 20 anos depois Jogamos juntos No Vitória Né Com o próximo treinador Do Brasil Boa sorte, mister Ai, meu Deus do céu Vai ser um desastre Pro Palmeiras Vai ser um desastre Se ele for mesmo Pra seleção Vai ser um desastre Eu vou falar a verdade Pra você Eu vejo aí Um Tem uma campanha Entre os jogadores Inclusive da seleção E imprensa No Fernando Diniz Eu não acho o Fernando Diniz Vou falar a verdade Ah, ele gosta de jogar bonito Ele joga Cara, mas tem que ganhar Não adianta jogar bonito O que o Fernando Diniz ganhou? Nada Não ganhou nada Até agora Vamos falar a verdade E você acha que na seleção brasileira Ele vai ganhar Aquela conversinha De futebolzinho Pra lá Cara, o futebol Aquilo que o Abel Ferreira Mesmo fala Tem que ser com a bola E sem a bola E aí o Fernando Diniz Dá a impressão que dá Que não sabe jogar sem a bola Ele sabe jogar muito bem Treinar o time com a bola E sem a bola Né Mas ao mesmo tempo Eu também não quero Abel Ferreira na seleção Abel Ferreira É o técnico do Palmeiras Se o Palmeiras Perder o Abel Ferreira Agora em 2023 Nós estamos fodidos Estamos ferrados Na boa O Palmeiras está ferrado Com esse elenco Não vai jogar Com outro técnico Cara Dificilmente vai acontecer A gente sabe disso O elenco do Palmeiras Não é um elenco extraordinário É um elenco Muito bom Mas não é um elenco Extraordinário Não chega Cara Não chega perto do Flamengo Como um elenco É claro que tem as suas qualidades É um time multicampeão É um elenco Muito campeão Mas com o Abel Ferreira É isso que é a minha preocupação Entendeu? É foda Eu quero ver O que vai acontecer Eu espero que isso Não se concretize Na boa Eu estou sendo clubista Agora Palmeirense Agora Que eu não quero Abel na seleção É ao mesmo tempo Que como brasileiro E paixão de futebol E gostar da seleção Não quero Fernando de Luiz Também Que não serve Não serve Eu sério mesmo Preferia Um Jorge Jesus Na seleção Sério mesmo Ou um outro técnico Estrangeiro Que conheça E saiba vencer Nós temos que ter Técnicos vencedores Não adianta Querer só jogar bonito Não dá certo E jogar feio Como a seleção Que o título jogava também E não ganhar Também não adianta nada Você jogar feio Para ganhar Esse é o meu pensamento Ou um cara Que consegue Mesclar duas coisas O jogar bonito Com o vencer O dois ali Mas Vamos ver Quem será que pode Você acha que o Fernando Diniz pode? Mas o Abel não Não O Abel não O Abel também Não é de jogar bonito Acaba jogando bonito O Palmeiras nos últimos tempos Teve um jogo Que jogou bonito Mas não é Que é uma maravilha Mas é um time vencedor E o que precisa Para a seleção Mas eu não quero Sinceramente Vai ser um desastre Para o Palmeiras Se o Abel Ferreira For para a seleção brasileira Porque Cara Nós vamos ter um 2023 complicado Tá Então vamos lá Vamos aguardar Eu espero que não se concretize isso Sendo aqui palmeirense Fala a verdade Não dá Não dá E mais Fernando Diniz Também não Tá complicado O negócio da seleção Que vá atrás Do Jorge Jesus Do Guardiola Como tá falando De grana Gaste grana Traz um treinador Decente para a seleção Porque Um jeito que tá Também não tem como Mas vamos lá Vamos aguardar Beleza? No mais tranquilo Até mais Tchau Tchau Tchau